Senhor Presidente, caros colegas parlamentares, caiu a casa do Alexandre de Moraes e dessa vez definitivamente não há como, não há como, depois das revelações de Glenn Greenwald que teve acesso a 6 GB de conversa de assessores de Alexandre de Moraes, de juízes auxiliares buscando investigar ilegalmente por iniciativa e pedido do próprio ministro Alexandre de Moraes opositores a Lula, fica claro quão criminoso é este ditador de toga Senhor Presidente, deputado Arthur Lira, nós temos aqui a comissão de inquérito do abuso de autoridade e agora tem mais do que nunca, mais do que nunca já teve muitos motivos o motivo para ser instalado o trabalho iniciar é absurdo nós vermos as conversas que já se imaginava acontecer eu mesmo, algumas vezes aqui nessa tribuna já simulei uma conversa entre assessores do ministro Alexandre de Moraes delegados da Polícia Federal, capangas esses deputados da Polícia Federal a conversar por Fábio Alvarez Senhor, capanga do ministro Alexandre de Moraes que faz as suas vontades, faz o que ele quer, mancha a imagem da Polícia Federal e da instituição e agora nós vemos que também juízes, assessores, por iniciativa do próprio Alexandre de Moraes que mandava mensagem à noite, deputado Daniel José Lira, depois das 11 horas porque não tinha plenário, períodos de dias que não estava trabalhando, dizem os assessores agora ele está com tempo de procurar na internet, mensagens que desagradam a ele e mandou bloquear com base em postagens em rede social que ele mesmo enviou para o WhatsApp para assessores mandou bloquear as contas bancárias do Rodrigo Constantino, do Paulo Figueiredo mandou recolher os passaportes dos dois aliás, presidente, estive essa semana com Felipe Martins que foi solto depois de seis meses preso e essa história ainda tralhei à tribuna com muitos mais detalhes seis meses preso por supostamente ter chance de fuga por ter ido com Bolsonaro aos Estados Unidos e nunca havia embarcado naquele avião presidencial sabe o que vai ser revelado, aliás já está sendo mas com muito mais detalhes em breve que a própria pessoa azeda-foba, a Polícia Federal em colunho com agentes internacionais nos aeroportos, na entrada dos Estados Unidos forjaram a entrada de Felipe Martins fizeram fraude Alexandre de Moraes vai pagar pelos seus crimes sem dúvida nenhuma ele sim um ditador criminoso que pagará por cada um dos seus crimes que fez cruéis contra a oposição nesse país vergonhoso o que está sendo revelado pelo jornalista Glenn Greenwald e quero ver quem vai criticar depois de tudo que elogiaram da passagem anterior pessoal, o que saiu agora é assim, absolutamente deixa eu deixar aqui absolutamente absurdo reveladas várias mensagens de WhatsApp entre assessores de Alexandre de Moraes demonstrando aquilo tudo que nós já sabíamos na prática ou melhor, na teoria agora na prática pedidos do próprio ministro para investigá-lo para investigar a oposição quero ver o que o Senado da República vai fazer nós aqui na Câmara temos a CPI do abuso de autoridade já protocolada e que espera a instalação e espero que agora o Senado tome finalmente a atitude de abrir o impeachment de um ministro supremo do Tribunal Federal a começar por esse que é criminoso Alexandre de Moraes cometendo crimes contra a nação contra a democracia enviesando um processo eleitoral completamente Lula é presidente sem dúvida nenhuma ilegítimo depois de tudo o que aconteceu de todas as perseguições que fizeram de toda a censura de tudo o que fizeram para tentar e conseguir diminuir a candidatura rival de Jair Bolsonaro é um absurdo e nós vamos para cima vamos até o fim conte comigo importantíssimo que a gente não pare não pare não retorceda até que Alexandre de Moraes caia e pague por cada um dos seus crimes